Olá, meus queridos! Olá, meus queridos! Tailwind Space, Mutant Blobs Attack! Nossa, eu não entendi nada! Fala de novo, por favor! Tailwind Space, Mutant Blobs Attack! Exatamente, vamos jogar, então... Isso mesmo que o Eric falou, meus queridos! Vamos lá, pela primeira vez, meus queridos! Gostamos disso, né, Eric? Jogar pela primeira vez aqui com vocês! Vamos lá, esse jogo é muito interessante! Tem um design diferenciado e muito bonito e nos chamou muito a atenção! Vamos lá! Olha lá, um laboratório de mutantes, é isso? De seres de extraterrestres! Olha lá! O que aconteceu? Olha, ele tá fazendo experiência com ele! Deu uma injeção! E, Eric, olha lá! Nossa, só estão fazendo experiências científicas com os mutantes! Os blobs! Aí só falta o S! Ele tá lembrando, ele tá ficando bravo! Vamos ver! Tá ficando bravo, Eric! O cientista lá fez experiência com ele! Ele não gostou! Ele vai tirar ele pra fazer experiência! Ele vai fazer alguma... Vai se revitar, olha lá! Olha só! Machucou a mão dele! Por quê? Ele deve ter ácido! Sei lá o que não tem! Olha lá, ele liberou os outros blobs, Eric! Oba! Ele tem meio clima desses filmes B dos anos 50! Bem interessante! Inclusive o logo é muito parecido! Esse jogo chamou muito a atenção da gente, né, Eric? O design dele! Achamos muito interessante! Olha só! Só tem o college! Os mapas! Vamos lá no college! Só tem o college! Faz o 1! Tem 4 níveis! 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 Esse jogo é o seguinte, meus queridos! Pelo que a gente viu, ele é muito parecido com o catamari da Maci! Ele vai comendo as coisas... Peraí, como é que é aqui? Quando você é pequeno, os objetos bloqueiam o seu progresso! Como objetos para crescer, pule com o botão A para chegar em objetos maiores! Ah, tá! Ele pula! Então ele é muito parecido com o catamari da Maci, né, Eric? E aí? Isso aqui não dá pra ele abrir! Uhum! Tem que continuar! Vamos lá! Olha, ele comeu! Olha o que ele comeu! Uhum! Ixi! Uhum! Boa! Ele vai crescendo! Ah! Olha só! Isso é legal! É um catamari, só que... Só que... 2D! É bem diferente, né? Oh, burro! Que burro! Que burro! Que burrico! Não, 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 não! Não! Aí! Mas eu queria subir lá! Não vai dar, né? Então não vai dar! Mas essa mecânica... É, papai! De ser um catamari 2D, eu achei muito bacana! Olha lá, você chegou no tamanho do seu targa! Olha, essa é a imitação do catamari mesmo, né? Tem o tamanho que ele tem que chegar! Você agora é grande o suficiente para comer a rolha na pia para sair dessa sala! Olha! Olha, Eric! Temos que comer a rolha lá na pia! Com o Magic, ó! Aquelas geladeiras dos anos 50! Super bacana! Ó, tô gostando, hein? Tô achando interessante esse jogo! Olha, Eric! Onde ele foi? Onde ele foi? O esgoto! O esgoto! Tip, vamos ver! A bolha tem a habilidade de... Slam... Como é que é? Traduz aí pra gente, Eric! Slam! Qual que seria a tradução pra Slam? Eu não sei! Olha lá, a gente pula e fazia! Aí quebra o braguete, tá vendo? Esse é o Slam! Nós exploramos lá em cima! Ah, não dá pra explorar, né? Uh, louca o memorei do Wii! Olha o rapaz dormindo lá no background! Ah, e ele tem um... Um golpinho aqui que ele gruda na parede, né? Tá com um pouco de slowdown na sua captura aqui, mas tudo bem. Certo, Eric! Não sei se essa captura é do jogo propriamente dito ou é da nossa... Olha, dá pra fazer wall jump! É, ele faz um wall jump, é, é... E eu gostei, eu gostei! Eu acho que esse é o wall stick! Wall stick? Wall stick! Passa aí aqui, meu querido! Ah! E ele lembra um pouquinho... Nossa! Tem que abrir isso porque eu quero comer aquele olho! O que eu quero fazer assim, Eric? Você quer comer um olho, credo! Ah! Só que... Ops! Vamos lá! E ele me lembra também... Sabe que jogo, Eric? Pouco! Qual? Catamari! O Catamari também, mas o outro! Qual? De PSP! Que a gente jogou já aqui no canal, inclusive! Qual? Vamos ver se você vai se lembrar! Mangue Ball Deluxe! Não, Malu! PSP! Uau! Um de PSP que era uma bolinha também, não vou dar uma dica! O que? Era uma bolinha, a gente controlava uma bolinha! E tinha musiquinhas simpáticas! Vamos ver se você vai se lembrar! Canta musiquinhas! Eu não lembro da musiquinha, eram musiquinhas bem simpáticas! Ó, crescemos, crescemos! Eu não sei! Ó, agora a gente consegue comer o copo também! Eu não sei, papai! Fala! Loco ou roco? Ah, esqueceu, hein, rapaz! Será que a gente não consegue subir naquele lustre, não? Loco ou roco? A gente consegue, né? Vamos subir no lustre aqui! Aê! Ó, eu gostei muito, viu, meus queridos? Gostei muito desse jogo! Olha aqui, um blobzinho assim! Olha só! Tem que salvar os blobsinhos! Você viu que marcou lá do lado? Ah, é dois blobsinhos! A gente salvou um, tem que salvar um segundo! Ganhou um ativo! É mal ou foi? Level! Nossa! Level! Level complete! Level foi foenho! Level! Level! Não, mas foi eu que falei level, não foi você! Você fala um inglês perfeito! Agora eu mandei um troféu aí! Eu sei! Eu sei! Tá muito bom, né? Não, é só um! Não, não, dois! Olha aí o cabeção! Olha lá, olha o moleque aqui, ó! Ui! Laser tag! Oba, que jogo bom! Psssss! Meus queridos, quem não assiste todos os vídeos do Eric não entende o chavão dele! O jogo pra ele precisa ter laser e espinho! Eric! Uhum! É a regra pro jogo bom! Não pode encostar nas plataformas! Será que não? Não! É, não vamos pagar pra ver, né? Ó, o T-B-Point! Ó, que joguinho bacana! É um joguinho simples! T-B-Point! Ele é simples, mas tem um gráfico bacana, simpático! Né? E aí? Tem que comer as coisas que estão lá em cima! Então... Será que não dá pra gente dar um slime? Oh! Que burrico! Não dá pra eu dar um slime em coisas azul! Ah, boa ideia, Eric! Olha esse Eric, meus queridos! Olha esse Eric, meus queridos! O que eu vou falar desse moleque? Esse moleque sabe tudo! Nossa, você dá pra gente dar um slime? Não! Aqui temos que dar um wall jump! Mas eu acho que temos que vir de baixo pra dar um... Quer ver? Isso! É o que eu imaginei! Olha, Eric! Que maravilha! O que tem escrito nessa caixa? Lembra pra mim, por favor! Ah, agora eu acho que a gente come aquela rola, né? Com a obra! Olha, tá muito esgoto, Eric! E se encontrar o cocô, será que ele come também? Essa! Ih, tá vindo atrás da gente! O que? Esse laser! Vamos tentar mais devagar aqui, com cuidado! Ai, Eric! Ai, papai! Papai! Ai, papai! Ai, Eric! Ai, papai! Ai, Eric! Só rima com ai, papai! Ai, Eric, não! É verdade! É bem embolado, bem embolado, bem embolado! Eric não rima com nada! Eric é difícil mesmo! Se alguém tiver uma rima aí pra Eric, faz um comentário! Mas a gente não tem rima pra Eric! Mas o Dimitri também! Dimitri tem uma rima! Fabiana também! Fabiana tem um monte de rima! Dimitri tem poucas rimas! Eu acho que Dimitri só rima com dinamite! Dinamite! E rima mais ou menos ainda! Olha, Eric! Que interessante! O que? A gente cai e bloqueia o laser! Aham! É uma amebinha lá embaixo? O que é amebinha? A amebinha aqui, ó! Ixi! Dá uma volta aqui pra pegar essa amebinha! O que é amebinha? A amebinha! O que é amebinha? Amébinha! Sei lá como chama esse bicho aí! Eu quero pegar! Eu quero pegar! Ameguinho nosso aqui! Ameguinho! Ameguinho! Olha só! Olha, a gente vai dando slam! E a gente consegue pegar essa amebba! Por que é que esse negócio vai pra cima? Pra cima como, Eric? Não entendi o que você tá falando! Não faz sentido! Ó, uma dica aí! Lê aí pra mim! Use the right stick! Red, green, control, point, and move up! Tá, vamos ver a nova mecânica! Olha a nova mecânica, Eric! Nossa, agora você ficou muito mais grande! Maior, né? Maior! Maior! Bem bolado, bem bolado! A gente sempre sinta Silvio Santos, né? O mestre dos chavões! Bem bolado, bem bolado! Passamos? Exato! Passamos ainda! Não! O Silvio Santos é o mestre dos chavões! Estamos aqui com o mestre do chavão! Olha aqui, ó! O quê? Temos que dar um Slay aqui, ó! Nesse buraco! Pra conseguir pegar lá! Presta atenção! Aqui, ó! Uh! Aê, rapaz! Conseguimos? Suficiente? Conseguimos! Agora a gente abre aquela rola! Ah, moleque! Que jogo simpático, meus queridos! Que jogo agradável! Isso! Se eles tiveram a oportunidade, a gente pegou num bando! Vocês sabem que a gente geralmente compra mais jogos em bando, né? A gente compra jogos que não em bando também, mas... Uh! Morremos! Morremos! Não tem! Pá! Mas a gente prefere comprar em bando, né? Agora esse jogo valeria até o preço cheio, porque ele é um bom jogo! Oh, meu Deus! Hipster diz! Oh, Eric! Ah, e o que é hipster? Hipster é um... Pessoa que quer fazer as coisas da modinha! O que é hipster? O que é modinha? O que é ser contra a modinha, né? O que é contra a modinha? A moda é uma coisa que todo mundo faz! A moda é uma coisa meio estúpida! Tipo eu? Não! Você não faz moda! Eu faço! Você não faz coisa da moda! Você faz coisa que você quer! A gente não tem que fazer coisa da moda! O que é moda? Moda é uma coisa que as outras pessoas dizem pra gente fazer! E a gente não faz isso! A gente faz coisa que a gente quer fazer! Tanto é que no nosso canal a gente não fica jogando joguinho da modinha! A gente joga jogo que a gente tem vontade de jogar! Não é isso? A gente não fica jogando moda! Joguinho da modinha! Tipo, até vou falar a verdade pra vocês, meu querido! Minecraft a gente não fica jogando muito não! Talvez um dia a gente jogue! Mas não porque tá na modinha! Porque a gente quer jogar! Mas a gente não gosta de modinha! A gente gosta de fazer o que a gente tem vontade, meus queridos! Né? Modinha! Quem dita modinha é a gente mesmo! Bom, terminamos! E uma vez eu vou falar assim! Ah! Vou jogar mais um! Faz cocô! A gente faz arte! Não entendi nada o que você tá falando! Você tá maluco! Explica de novo aí, por favor! Não! Eu não entendi! Não fez muito sentido! Vem aqui! Ah, eu gostei desse jogo! A gente vai jogar mais um mundo, vai! Ah, a privada! Ah! Nossa! É que ele vai cair dentro da privada! Ah! Então, sobre a moda é isso, meus queridos! A gente não é escravo da moda! Você que é escravo? Escravo da moda é melhor que a pessoa bocouca! Tira! Tela cinese! Tela cinese! Ah, ah! Tela cinese! Objetos de tela cinese ficam mais perto de blob! Em qualquer ponto irão receber o foco por default! Você pode usar RB para manualmente... Ah, tá! Beleza! Tá vendo? O quê? É a tela cinese! O que é a tela cinese? Só que não tem nada de se mexer ainda, né? É que é a tela cinese! O que botão que faz ele se mexer aqui? Não tá se mexendo, não! Tem que mexer pra baixo! Então, não tá fazendo sentido! Não! Como que mexe, Jarek? Eu esqueci! O que botões? Não! Esqueci, meus coisos! Que maluco! Não, era esse botão aqui! Espera, espera! Calma! Calma! Esse botão movia! Só que ele não tá movendo! E esse aqui move pra cima? Ah, tá! Pronto! Agora aqui a gente mexe pra baixo! Não é isso? Não! Será que a gente consegue tirar esse outro do caminho? Eu tava um pouquinho só calmo aqui! Vamos ver aqui, peraí! Eu não tô entendendo! Ele só pode ir nessa pistinha de bolinhas aqui! Então, Jarek! Ah, olha ali! Não entendi direito, viu? Não entendi direito! Eu só pode ir nessas bolinhas aqui! Eu entendi! Sei, Jarek! Isso não sei, mas... Não! Tem que fazer elas... Confuso! Um tanto quanto confuso, mas acho que eu entendi! Aqui, ó! Pronto! É assim que tem que fazer elas... É assim que tem que fazer elas... Não pode dar os quiz! Parabéns, Jarek! Não! Talvez pra mim! Não pra você! Será que a gente... Ah, tá! Vamos lá! Peraí, peraí! Vamos pensar aqui! Tem que se deixar bem na pontinha! Ah, tá! Maravilha! Pronto! Deixou um pouquinho o saco, mas conseguiu! Agora a gente come a rolha! Será que a gente vai... Ixi, Eric! Olha onde a gente tá! Ixi! Tinha que ter uns cocô, né? Pra ele comer também! Uhum! Tinha que ter uns cocô! Coisas... Coisas escatológicas! Uaca! Bom, o Eric é muito fã dos Garotos Podres por causa da escatologia! Banda, Garotos Podres! Né, Eric? Podemos cantar algumas músicas aqui pro pessoal do Garotos Podres? Não! Por quê? Tá com vergonha? Uhum! Ah, por exemplo, aquela do... Não, tem música que não tem tanta escatologia! Olha que interessante! Aquele rock! Vomitaram no trem! Vomitaram no trem! Vomitaram no trem, pessoal! Não! Vomitaram no trem! Não pode cantar? Olha, ficou constrangido! Nunca vi o Eric constrangido na vida! Pela primeira vez, meus queridos, vocês presenciaram o Eric constrangido! Eu quis cantar Garotos Podres! Vomitaram no trem, Eric! Não! Um pouquinho de carne! Ah! Não! Só tem um café! E aqui esse negócio, hein? Será que a gente precisa virar o breguete? O que eu estava imaginando era uma coisa assim mesmo! Ó! Não! Não é isso que eu quero, não! Não! Eu pensei nisso também, Eric! Só que eu pensei em deixar... Fechar! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Estou ouvindo! Vomitaram no trem! Vomitaram no trem! É! Não! Show! Não pode cantar essa música? Não! Porque é escatológica demais! Aham! E a música do verme? Não! Ah, do verme não dá pra cantar, vai! Não! O que foi isso? Rocket Mode! Temos que segurar... Ah! Ele vai virar um Rocket! Olha! Ah! Então, e esse jogo tem umas mecânicas bem interessantes! Tá vendo? Já mudou aqui! Epictetus! E pelo que eu vi do trailer desse jogo, tem fases em 8-bits também, sabe? Homenagem! Então, assim... Ele é muito interessante! Esse jogo tem muita coisa interessante! É... E ele muda a mecânica várias vezes! Por exemplo, aqui ele mudou a mecânica! O personagem tá voando agora! Tá vendo? É uma das mecânicas novas que ele introduziu aqui no jogo! Voltou ao normal, tá voando aí? Álcool e cálculo não se misturam! Não dirija e derive! Derive! É uma palavra da... É uma palavra química, né? Um procedimento químico, se eu não me engano! Derivar! É um trocadilho com drive, né? Tem que explicar a piada aqui! Olha, que foguinho! Ixi! Ó, agora a gente vai subir aqui! Estamos voando! Vomitar no trem! Vomitar! Como é que é? Ah, não pode cantar não! E a do Caco Cocô? Não! O que que eu faço? Não, só! Tá possível! Ele tá comportado, né? Quando ele não tá gravando, meus queridos! Ele canta todas essas músicas aqui! E aí fica disfarçando agora! Tô achando bem lento demais o jogo, meus queridos! Ixi! A pessoa! Mas esse slowdown pode ser culpa da nossa máquina! Pode não ser culpa do... Do... Do jogo em si! Mas ele tá mais lento, o bichinho! Qual máquina? Um computador, né, Eric? A gente chama de computador de máquina! Eu sou do tempo que o computador é chamado de máquina! Aí, crescemos! Cresci e apareça! Cresci e apareci! Não vi nada! Aprendi o que era certo com a pessoa ou errada! Todo um gameplay nosso tem que ter uma cantadinha, né? Não! Show! Show! Ó, ó! Vamos lá, vamos lá! Não pode cantar! Tá, então vamos lá! Vamos se concentrar no jogo! Nunca! O Davi nunca foi! O que, ó! O papai não canta bem, não? Não! Eu achei que era cantor, né? Você! Eu achei que era um dos maiores cantores do outro lado! Você é, papai! Sou? Aham! Ah, muito obrigado! Muito agradecido! Eu não canto tão bem! Só que você é um cantor! Ah, vocês entenderam! Eu não canto tão bem, ó! Power Boosting agora, Eric! Temos que segurar o LT e o RT! Vamos lá! Vamos dar um Power Boosting aqui! Nossa, como é que vai ser isso? Olha o Power Boost! Pessoal! Está atrapalhando o gameplay? Para gente conseguir... Uh! Eliot! Ah, tá! Daí a gente solta para dar um controle melhor! Não entendi se ele soltava... Já vou competendo! Muito bem O que é isso? É aqui o pessoal O que é que tá mostrando o pessoal? Eu acho cadinho Bom pessoal, é isso Ficamos aqui com o nosso Blob Um bom jogo Eu acho que a gente vai voltar Eu acho que a gente vai voltar aqui com o outro jogo Calma, 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 calma Eu acho que a gente vai voltar aqui com o outro gameplay do Blob Não vou dizer que a gente vai terminar Não sei Mas o outro gameplay a gente faz Tá bom? Então comenta aí o que vocês acharam Gostaram do Blob E a gente volta com mais um gameplay dele Espera aí É isso aí O pessoal pediu pra você encerrar o vídeo Então encerra o vídeo aí pro pessoal Comenta aí Joinha Inscreva-se no canal Divulguem Comentem Eu sei, vou botar pra tela Era que tava achando que eu ia desligar a captura Fala aí Divulguem Inscreva-se no canal Vai pro Planeta Blob Vai pro Planeta Blob também Exatamente É isso aí E fica na Terra E fica na Terra também Com isso ficamos aí Tchau Tchau Valeu meus queridos Tchau